Notícias do Palmeiras que está à espera de Luiz Felipe Escolar. E quando é que o Felipão chega, hein? Fato é o seguinte, até a chegada do Felipão, o Palmeiras tem um confronto complicado pela Copa do Brasil fora de casa na quinta-feira, enfrenta o Bahia e pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às quatro horas da tarde, pega o América Mineiro. Notícias do Verdão. Não é o Felipão, mas é o Felipinho, viu? Paulo Turra, auxiliar, lembra muito o novo técnico do Palmeiras. Sotaque gaúcho. Frases de efeito. Duro, mas atencioso. Enquanto o Felipão não vem, ainda sem previsão de apresentação, Turra assume o time. Ele comandará o Palmeiras no próximo jogo, quinta contra o Bahia, pelas quartas da Copa do Brasil. E já está de olho no adversário. Dá para ver pelo posicionamento das peças na prancheta e pelos comentários já direcionados sobre o esquema do Bahia. Arrumar o time é prioridade. Depois a gente vai pegando o nome de todo mundo, né, Turra? Está jogando rápido aí. Mas Paulo Turra não é um rosto tão novo por aqui, não. É ex-funcionário do clube, jogou no Palmeiras nos anos 2000. Você se lembra? Destaque do Caxias no Campeonato Gaúcho de 2000 foi pedido por Felipão, que era o técnico na época. Meu nome é Paulo Turra, tenho 26 anos. Fez 101 jogos, marcou 3 gols. Levantou a taça da Copa dos Campeões de 2000. Ou seja, a relação com o Palmeiras e com o Felipão é antiga. E se o chefe ainda não veio, o trabalho já começou. Uma bola de cada vez, um nome de cada vez. Você ficou curioso para saber quem é o nome que ele estava tentando descobrir? A gente também ficou. A gente perguntou para o repórter, mas logo eu vou bater um papo com o Turra e vou perguntar quem é esse cara, se ele de fato descobriu o nome do jogador. Vamos falar. Tchau. Tchau.